Olá, meu nome é Cleiton Soares, eu sou médico urologista aqui na cidade de Belo Horizonte e hoje vamos falar sobre por que que quando a gente faz o tratamento para as verrugas genitais, depois elas acabam voltando. Qual o motivo? Muitos pacientes ficam irritados e até chateados com os urologistas porque eles fazem o tratamento para as verrugas genitais e essas verrugas acabam voltando. E por que que isso acontece? Desde já eu agradeço, presto para vocês curtirem o vídeo, se inscreverem no canal e compartilharem esse vídeo para que essa informação chegue ao maior número de pessoas possíveis. Então, por que que isso acontece? Por que que a gente faz o tratamento e essas verrugas podem voltar? Essas verrugas na região genital. O HPV é um vírus e é um vírus que ele não tem cura. Só que existem vários tipos de HPV. Só na região genital existem aproximadamente 50 tipos de HPV. E muitas vezes, cerca até de 30% das pessoas que fizeram tratamento para essa verruga na região genital, seja por cauterização ou algum outro tipo de tratamento, podem, dentro de 12 a 15 meses, ter um novo episódio de aparecimento dessas verrugas. E por que que isso acontece? A primeira coisa que pode acontecer é que o paciente, principalmente pacientes que têm mais de uma parceira, esses pacientes, eles podem ser infectados por outro tipo de HPV. Então, ele tinha um tipo de HPV, esse HPV foi tratado, essa verruga foi tratada. E aí ele teve uma nova relação, uma outra pessoa diferente, e acabou pegando um novo tipo de HPV. E esse novo tipo de HPV pode desencadear uma nova verruga, uma nova lesão na região genital, que deve ser tratada também. Então, essa é uma forma da pessoa que teve a lesão, de repente, aparecer com uma nova lesão na região genital. Outra coisa que pode acontecer é que, de repente, o paciente, ele fez o tratamento correto, com o médico, tudo direitinho, porém, ele apresentava lesões microscópicas, ou seja, as lesões que estavam aparecendo, que eram visíveis, elas foram tratadas. Porém, o paciente pode apresentar lesões microscópicas, que ainda não estavam aparecendo, que ainda não eram possíveis ser vistas. E essas lesões, depois de um certo período, elas vão aumentar e aparecer novas lesões, tendo essa recorrência, então, das verrugas na região genital. Então, esse é um segundo motivo. O paciente tratou, porém, ele ainda tinha lesões muito pequenininhas, que não foram vistas durante o procedimento, e essas lesões, com o passar do tempo, cresceram, e vão ter que ser feitos novos tratamentos para esse tipo do HPV. E uma terceira possibilidade dessas verrugas estarem reaparecendo, depende do nível de imunidade do paciente. Às vezes, o paciente, ele tem uma baixa de imunidade por causa de um estresse elevado, ou o paciente teve uma doença, ficou doente por algum motivo, ou faz uso constante de corticoides, ou até mesmo um paciente que tem diabetes, que não é controlado, um diabetes descontrolado. Isso tudo pode favorecer o aparecimento de novas lesões. Então, o paciente fez o tratamento, mas, por causa dessa baixa de imunidade, o vírus, ele se prolifera mais e aparecem novas lesões. Então, o paciente acaba tendo que fazer um novo tratamento para resolver essas lesões de HPV. Então, é sempre importante procurar o seu médico, conversar. Não é infrequente ter que fazer novos tratamentos para essas lesões. Então, é relativamente até comum o paciente tem lesão, ele pode, depois de um tempo, aparecer com novas lesões. E, às vezes, os pacientes, eles têm que fazer um, dois, três sessões de tratamento para que essas verrugas, elas desapareçam completamente. Em alguns casos, pode-se passar também alguns imunomoduladores, são pomadas, cremes, que estimulam o próprio organismo a destruir, a acabar com essas lesões, com essas verrugas na região genital. O mais importante é, procure seu urologista para que ele avalie o seu caso, veja como é as lesões, faça o tratamento correto. Desde já, eu agradeço. Espero que eu possa ter compartilhado com vocês uma queixa muito constante no consultório, que é essa recorrência das lesões. E espero vocês no próximo vídeo. Muito obrigado!